Não se há falar em impeachment quando não há um crime de responsabilidade, fato certo, fato definido, e um crime de responsabilidade. A presidente Dilma não é sequer investigada, não há inquéritos abertos para apurar eventual desvio de conduta, não há processos instaurados. Nessas circunstâncias, falar em processo de impeachment é um golpe, um golpe parlamentar. A moda do que aconteceu no Paraguai, a moda do que já aconteceu. De modo que, efetivamente, esse processo de impeachment é sim um golpe, um golpe parlamentar.